Seja bem-vindo ao curso Revit Architecture 2017 Fundamentos da Render. Nesta primeira aula, vamos falar um pouco sobre Revit e a organização do curso para facilitar o aprendizado. O Revit é uma plataforma de projeto e documentação que suporta projetos, desenhos e tabelas necessários para a modelagem de informação da construção. Os profissionais que utilizam este software estão projetando efetivamente em 3D e, consequentemente, temos uma série de vantagens. No modelo do Revit, todas as folhas de desenho, as vistas 2D e 3D e as tabelas consistem em apresentações de informação do mesmo modelo de construção virtual. Enquanto trabalhamos no modelo de construção, o Revit coleta informações sobre o projeto e coordena essas informações com todas as outras representações do projeto. Desta forma, qualquer alteração efetuada em uma vista é refletida nas demais vistas do projeto simultaneamente, aumentando muito a produtividade. Veja uma amostra de um projeto de arquitetura, fornecida pela Autodesk e disponível na versão 2017. Temos as plantas de piso e seus diversos níveis. Vistas tridimensionais de vários pontos do projeto. As principais elevações, lembrando que outras podem ser criadas. Veja os cortes longitudinais e de partes específicas do projeto. Temos ainda as vistas de detalhe em escalas que facilitam a interpretação do desenho. As renderizações mostram imagens fotorrealistas que melhoram muito a qualidade do projeto para a apresentação ao cliente. Veja algumas tabelas relacionadas ao projeto. Veja algumas tabelas relacionadas ao projeto. O Revit aborda ainda outras disciplinas, como projeto estrutural de instalações elétricas, hidráulicas e de ar-condicionado. Trata-se de uma solução completa, com diversas possibilidades de estudos relacionadas à modelagem de informação da construção. Vejamos agora como está organizado o curso, onde modelaremos um sobrado com edícula. No primeiro módulo, teremos uma visão geral do Revit e suas principais funcionalidades. Também vamos importar uma planta CAD para referência do projeto a ser desenvolvido. No segundo módulo, vamos criar laje de fundação e piso de arquitetura. Faremos a edição e a inserção de todas as partes do projeto. Criaremos uma parede cortina com porta embutida, forros e colunas, entre outros detalhes de projeto. No terceiro módulo, vamos criar forros com paginação, inserir luminárias e criar telhados com borda e calha. Faremos a modelagem de um relevo para sofisticar nosso projeto. E criaremos uma escada para o acesso ao pavimento 1. No quarto módulo, faremos a inserção de portas e janelas na edícula e na casa principal. Deixaremos como tarefa para você a complementação do projeto, através da inserção de forros e luminárias na casa principal. No quinto e último módulo, vamos pintar as paredes, renderizar e preparar as plantas e elevações para impressão, trabalhando com a apresentação final do projeto. Finalizamos aqui esta aula, onde falamos sobre o Revit e a organização do curso. Desejamos a você um excelente aprendizado!